E aí, povo, o que tá pegando? Vem novidade por aí. Calma, Mônica, você já vai saber. A turma mais famosa dos quadrinhos. Quem? Eu? Vai animar suas manhãs no SBT. O quê? Eu não acredito. Você vai curtir as aventuras dos personagens que há 60 anos fazem sucesso com todas as gerações. Viva, vinte, viva! Próxima semana. É isso aí, é nóis na pinta e... No Bom Dia e Companhia. Férias.